Fala aí galera, meu nome é Patriota, e Ladies and Janta, vamos a mais uma play aqui, de Blade or Noz, sejam bem-vindos, a mais uma play de Blade or Noz, the fucking Battlegrounds, com o fone mais próximo, dessa vez a gente tá acompanhado aqui de Funky Black Cat, Drizzy e Pedro, let's do this. Arr, vamo onde aqui, cara? Não sei, cara. Dá a tocar aí, dá a tocar aí. Sá, fudeu. Tá um avião meio estranho isso aí, cara. It's weird. Tá bem weird. Esse daí, se quiser ir pra Jorge, a gente pode ir, cara, abrir o paraquedas alto e ir. É, eu vou dropar aí com o choque, então eu vou pegar o carro. Então vambora. Vambora. Alguém vai na garagem mais perto aqui, eu vou na garagem da cidade. Tá, eu vou na garagem mais perto. Eu vou para a rua. Uau, uau. Uau, os caras, né, mano? Patriota, você vai nessa primeira? É, eu posso ir. Eu vou na segunda aqui. Tá. Tá, eu vou na cidade. Achei uma moto. Boa, uau. E aí, vocês, comecei a acompanhar o seu canal graças ao Funk e ao Apatia. Foi por causa do Pub, o Patriota. Vocês são feras. Valeu, Vitão. Opa. Cuidado pelo lutão. Ah, uma caralhada de gente caindo na escola. Ninguém aqui, pelo menos. Puta, achei um trator, mano. E agora? Nego abriu para aquele Senngeorge, cara. Vamos meter o Switch Drin, os meninos. Ah. Ha. Esqueci de falar, galera. Eu tô gravando aqui, eles estão em live, tá? Busca mais aí, Patrinho. Não, não. Tem um bug ali. Olha essa garagem aí, Bruce. Não dá certo? Nada. Aqui não tem nada. Pô, tá com medo. Eu acho que tinha uma moto lá atrás também, Pedro. Entra aqui rapidinho. Vamos buscar ela. Ah, eu... O Driz não achou nada aí, não? Eu tô indo na direção de um bug, mas não sei se eu vou chegar. Vem, 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 Pedro. Vamos pegar a moto ali atrás. Vem, 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 cara. Vai. Eu lutei aí, Frank. Vou pegar ali atrás. Tá, eu tô indo aí. Eu acho que tem uma moto ali atrás. Pega eu aí. Pera aí que eu acho que tem uma moto aqui atrás. Não tem como dirigir dois. Ah, eu acho que tem aí que vai pegar outra moto. Tá bom. Ih, rapaz, não tem moto não. Achei que tinha uma moto aqui atrás. Ou pegaram. Bora, Frank. Tu achou aí, ô? Tchau. Bora. Cara, acho que a gente vai chegar em Jorge diante daqueles caras que estão caindo lá. Acho que a gente lutear essa porra aqui. Não, mas aí os caras a gente vão container. A gente vai em cidade, ó. Tá bom. É, fora daqui não vai ter tempo de lutear, não. Eu vou chegar lá com dois minutos. Não, tá, dá. Não, mas eu tô do lado do seu. É. Achou o carro aí, Drizzy? Foi isso? Tô de bug. Eu vou pela estrada aqui, que isso aqui é foda. Foi só aquela mesmo. Sério? Nunca mais tentei. Cara, será que a gente vai levar chumbo pra caralho aqui? There's a bogey on your tail. Só vamos. Nossa, esse carro é muito lardo, velho. Olha isso. Ele perde pra aquela moto de família. Não, é não, Drizzy, calma. Ó, agora vai. Aqui eu tava ferrando a aerodinâmica. Agora eu tava cortando, eu tava cortando o vento. Essa moto aqui também. Atenção até nisso, o jogo é realista, imagina. Essa moto corre a mesma coisa que a de dois lugares, não corre? Menos a de dois lugares, lá em 150. A gente não jipe, aqui corre a mesma coisa que uma cadeira de oda de velha. Na estrada, assim, a de dois lugares, ela chega até 150. Ah, tá. Eu me deixei no jeep, ó. Vamos pegar o jeep? Ah, não dá se ele dentro, não dá se ele dentro. Mas tem nego aí, cara. Pô, mas a gente precisa juntar. Puta que pariu. Skill. Ali, ó, já tá ali no galpão mirando. Sim, vambora. Tô indo, tô reto, hein, galera. Já fui. Pra que ele é mais confortável. Ah, tem um daço lá na frente. Tá ligado que quando tu mexe a câmera aí, a minha câmera treme aqui, né? Quando tu troca de lugar. Sai, tá ligado. Dá uma tremida, é truf, truf. Tem carro no galpão? Tem. No galpão tem, eu já passei reto. Essas motos sempre bugam, cara, quando eu saio dela. Pô, Deus, podia ir mais devagar aí, né, mano? Qual foi? Tá bagunçando o cabelinho? É. Esse cabelo... Eita, cuzão! Calma aí. Só pra arrumar teu cabelo, pô. Deu uma achatadinha nele. Vou até pegar a pistola aqui, porque eu já sei que não vai vir quase nada pra mim. Olha onde a gente veio parar. Ah, relaxa. Ajoelhou? Esses caras são viziados, mano. Mano, são viciados nesse lugar aqui, cara. Você não fala mal. Esse lugar aí já trouxe muita alegria para o povo brasileiro. Ah. Será que trouxe mesmo? Querendo ver essa alegria aí. Você não tá feliz, patrão? Uh-uh. Cara, é parte de mim da holographic, seu bicho. Se eu e o que eles colocaram um delay agora, não arrastar item pro inventário, pra ficar com a mesma velocidade de apertar F. Tá zoando. Sério? Não. Eu vou colocar no próximo patch, vai ter um delay. Então eu vou começar... Que idiota. Eu vou clicar com o botão direito, então, agora, na hora de lutear. Ah, da hora. Eu não peguei a munição. Ué, eu já tô acostumado, eu não vou me reacostumar. F. F. Pode ser assim, F. Capa dois, quem quiser. Tem que ir aproveitando o punidade da vida. Caraca. Umé, 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 umé. Ô, mas que demônio! Filho da puta. Sorte que a gente não precisava ir com uma certa urgência de matar alguém, porque eu não achei quase nada até agora. Meu Deus. Sai pra lá com essa besta. Ok. Caraca, uma R, por favor. Pô, várias 5, 5, 6, arma que é bom ou nada. Aê, achei uma em 16. Eu tô de vários nada também. Tem nem mochilinha. Meu Deus. Para com essas mochilas nível 1. Holographic lixo. Para. VSS. VSS vai se suder, né, mano? VSS é boa, é boa, mano. Nossa, VSS é ridícula. Vai se suder com essa VSS. Eu peguei, né, mano? Não tem outra coisa. Mal boa VSS aí, velho. M16. M4, 4X. Tá bom o loot aqui. Pô, achei uma toca. Pena que não dá para usar junto com o pacapapapapacete. Pacacete? Não dá pra usar pra cacete Meu Deus, para com essas pistolinhas, por favor Que isso, funk Não aguento mais Sim, senhor Maluco, os loot foram muito ruim aqui, cara Que isso Isso que a gente tinha que lutear rápido, né O jogo podia ter ajudado Caraca O que tá acontecendo com esse lugar, velho? Ah, tem um colete 2 aqui sobrando, hein Jesus Colete 2 na casa aqui Jesus, apaga a luz Finalmente a arminha, né, mano? Sai com essa VSS lixo Tu lutou essas casas aqui onde a gente parou, Pedro? Tu saiu correndo direto por aí Não, eu vim direto pra cá Ah, então, vamos lá, né? Você não olhou nenhuma geminada aí? Eu olhei, eu olhei Eu olhei duas, essas duas de baixo Ah, que merda, mano Colete 3, velho Para Não faz isso Geralmente eu me dou bem aqui, cara Quickdraw Quickdraw, olha o Quickdraw, olha o Quickdraw, olha o Mano Só tem lixo Eu achei uma AK aqui, mas eu não vou usar ela, cara É, eu sou a AK nesse jogo, eu tô com duas 4x Porra Peraí Eu aceito Eu vou ficar muito, muito flu, cara Cheirinha 2 finalmente, né, mano? Finalmente Finalmente, alguém me deixou de sair da minha caixa Chapa, 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 drunk, drunk Ah, dele ser fato, tamo junto, valeu, Gabriel Pinheiro Pelos loots, querido Tamo chegando, acho que é top To the middle From behind Memes de futebol que nunca morrem Nah Oh, outro colete 2 Ah, S12, cara, agora eu achei a 1 para te substituir Meu Deus, que fome, mano Eu gosto da S12, cara Porra, não, eu sou o péssimo S12 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 Todo mundo tem mira aí, né, qual que é a mira? Yeah Eu tenho o Jumbraga, mas tem Acho que era uma coisa aqui Pô, se alguém achar o kickdoor estendido de pistola aí, pega pra mim, que ele diz É um capa da história sobrando aqui Kickdoor estendido de pistola? Que ponto, hein? Glock, né, filho? Porra, você nunca jogou de Glock, não, mano? Não, já Glock silenciado Se tu tem uma UMP, tu vai usar a Glock Não, mas a Glock é muito melhor Ela dá 350 tiros de uma vez, velho Trrrrruuuu É o nosso Dacia É o nosso Dacia? A gente vai de moto então agora Então já era, já era Não, 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 não furei ainda Não, não, não Eu achei que Quer pegar o nosso Dacia? Eu vou furar o pneu Vamos junto, pô Não, achei que vocês tava falando Eles vão pegar e fugir, não deixa eles, tá ligado? É isso que eu entendi É, mas... Pedro, cuidado aí, cara Tu vai entrar no campo aberto aí e eles vão te atirar Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô bem Tô indo com vocês aí Tô em combate Para de rir, Drizzy Ele desceu pra cá, cara Eu não sei pra onde Ele pode ter voltado, né? Cara, vambora, maluco A gente tem que vazar, galera Bora, bora, bora Vê se ainda tem pneu aí Drizzy, achei um extended mag de pistola Porra, muito obrigado, meu terceiro Vê, Drizzy, cadê tu? Eu vim pegar um bug aqui, ver se o melhor Tá de bug, então? Pode vir, pode Não, mas espera aí, o bug é muito lento O jeito que tá indo? A gente se encontra lá dentro, claro É, o safe é muito perto, pô A gente se encontra lá no safe Ah, é assim? Pô, tu foi pegar o bagulho? Tu preferiu pegar o bagulho e vai de vir com o team Não, é assim, não, tá melhor Vai lá, vai lá O seu safe Deixou o team só Vai pro seu safe com seus amigos Estou com meus amiguinhos Tá, pra onde é que a gente vai? Vamos direto safe, eu quero matar esse cara Falou nada, eu tô no safe Onde é que eles estão? Onde é que eles ficaram? Tavam ali dentro dos galpões ali Não sei bem onde não, mano A gente podia dar uma olhada aqui, cara Nisso aqui E vai ficarφ-se Por favor A parte da minha fechou aqui hoje mais cedo Fiquei terceiro nela Aqui é treta Ah, eu vou pra outra casa Aqui é Tta T... Chegou num momento Só pistolinha aqui também, mano Eu não aguento mais só achar pistola Capacete Z2 aqui, galera E FlashBS de AR Eu vou extender o quickdraw mag aqui Aqui em casa tem 200 balas Cadê a laser site? Oi? Procure o que você ache Tu quer o que pra pistola ou o Drizzy? É, eu to de 1P Glock Preciso de 9mm Achei mais um 4X aqui pra quem quer Pô, me dá uma 4X aí, maluco Já tenho, já tenho, valeu Ah, eu tenho 4X aqui, sobrando Aí, valeu Ninguém quer? Eu vou tropear ela aqui então O louco vai deixar um 4X aí, mano Outra cotija Vou trocar bem aqui no meio aqui Bom, vou pegar o carro aqui e vambora Vou furar o pneu aqui Você, você? Ah, furei o pneu CLOSE THE DOOR PORQUE O FUNK GEME TANTO O FUNK é um cara excitado né Que foi isso? É o gemitão do zap Tá gemendo mais que o normal aqui agora Ah, que isso Drizzy Cara Isso aqui é uma área que não pode circular carro Tu tava dentro da... Porra, mano, tu tá vendo o carro vindo Me dá uma coisa pra me rilar aí, mano Caralho, usa a bandagem, vai Usa a bandagem, usa a bandagem Você me atropela que eu use a bandagem ainda, mano Toma aí, dá as bandagens pro céu, toma aí Mano, tem algum boost? É impressão minha ou o shift não aproxima mais? Toma, deve ter mudado o botão Ué? 4x? Eu apertei shift aqui dos pulmão e não aproximou Ó, apertou agora Não, 4x não aproxima Não, 4x não aproxima Não, 4x não aproxima Entendi Adeus otários Não, 4x não aproxima Tá aqui o pariu, cara Ele foi mesmo esse puto Tem uma moto ali na frente Eu já ia pegar ela já Aí Ah, stranger Bora Vai, 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 vai O que eu tô dirigindo? O Matheus E aí Salve pro Nordeste Salve aí pro Nordeste, mano Valeu, mano Valeu É, Nordeste 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 Acompanhando a live E aí, pra onde vamos, amigos? Vai ali onde eu marquei de verde ali Vamos ver se a gente não pega alguma coisa que sobrou A gente tá na merda mesmo Se bem que a gente não tá tão na merda, né 4x, 4x É, a gente tá bem tipo lá Pô, esse barulhinho é engraçado Alguém tá com o M4 aí? Não Quer lutear esse aqui não? Eu tenho uma bundinha pra dar aqui É, justamente Alguém tem um cabo vertical aí? Pra me dropar? Rapaz, eu tô segurando um... Eu deixei um naquela casa Ou seja, tu quer dar uma bundinha E tu quer um cabo vertical Essa aqui tá aberta não Ah, tá quebrada Tá quebrada, quer dizer Porta quebrada Tem alguém de SMG ainda? Eu Tem um suppressor aqui Infelizmente eu O Funk, tem uma laser aqui Você quer? Ah, mano, eu quero muito mesmo Que tu vá tomar no cu Que isso? Rebeldia e ousadia Usadia Rebelzia Caraca, mano, lucro Cadê um sniper, cara? Cadê um sniper, cara? Mano, lucro? Mano, lucro Mano, lucro Tá aqui dentro da casa branca Primeiro andar Eu queria uma M4, cara Eu tô que pariu mesmo Alguém tem uma M4 pra me passar aí? Porra Eu tô de Glock 1, prefiro Eu achei que tu tava de SCAR Também Eu também Tá fechando o Gerson aqui Tá fechando aí, pão É Pô, tem Glock aqui, mané Eu não vou deixar essa beldade pra trás Essa beldade? Caraca, se explode essa Glock Caralho, os caras não respeitam a Glock, mané Um dia a gente vai respeitar a Glock Tô indo Bora Caraca Caraca, que fome que a gente tá passando Vocês vão dar o devido valor Vamo... Vou ficar até atrás da escada Cuidado aí, Drizzy Não entra na frente do carro de novo Aaaah! Vou me esconder aqui, ó Patriota fica atrás da escada Bora Vamo lá Essa carro tá atravessando o solo do carro, mano Oh, Drizzy Ai ai Minha câmera tá travada WTF? Passando só pra ver se um dia o Drizzy me responde Eu te respondo, Alex Feindeus na frente da favela Feindeus que ele é justo Mané, subindo isso aqui Se tiver um grupo aí em cima A gente é O alvo Eu vou matar todo mundo de Glock Ai, vamo ali Vamo pra ali, vamo pra ali, ó Condomínio Ali é meu condomínio É clear É clear? Tá, tá, tá Tá fechado Tá fechado Tem um carro lá embaixo Tem um carro lá embaixo Rapaz Ó, tá passando lá Não é? Não tá? Mano, eu não consigo ver porque essa merda desse carro fica girando a câmera Nossa, isso é muito irritante, cara A minha câmera fica parada Que isso, cara? O que vocês tão fazendo? Achei, achei Achei Apretei F sem querer, mano Achei Apretei F sem querer Cara, não foi que meteu o pé Falou tchau Foda-se em vocês Ó, a moto passando A moto, a moto Apretei F sem querer, mano Meu Deus Meu Deus Skill Skill Tá indo pro mesmo lugar Skill Skill Cara, que susto, Drizzy Ele tomou tiro, hein? Eles tomaram tiro de dentro do condomínio É lógico, a minha Glock, porra Vou parar atrás da casinha aqui, hein? Tá, não vai dar muito certo isso aqui não, mas vambora Salve Isso é assim que se para Você tá danificando a propriedade aqui, cara Proprietário Parece que tá fechado, hein, mano É O tiro que ele tomou foi meu Cara, não é possível Daquela distância de pistola Ah, então não precisa respeitarem a Glock Vocês não respeitam, porra É, você vai subir no segundo andar Vai ter um time que... Ó, tem duas AK-47 aqui Não vou pegar, não Peguei só uma muniçãozinha Só pra... Tô com funk, hein Ó, vem onde caiu esse drop Esse drop pode... Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Eu gostei, Castanha Eu tava com saudade de você Ih, esse drop, esse drop Vamos no drop, vamos no drop Caralho, eu tava entendendo nada Achei que tinha... Esse drop tá bem no nosso E Olha aí, vambora, vambora, vambora Achei que tinha acontecido... Acabou aí, velho Onde é que tá? Onde é que tá? No E, no E Bagunça Que isso? Já acabou a soldadinha Pode ir embora, já filha da puta Olha, olha Tá em live Tá todo mundo fazendo as bagulhas Bora, bora, bora Pô, cês vão querer ir nesse drop mesmo A gente tava botando saudade Que mandou DMzinha pra mim Ô, se eu nunca mais voltar Tinha que cê ia morar lá Se eu arrombar Ei, mano, o Zelotinho tá em ação aqui, mano Bora, bora, funk Os caras querem pegar o drop de tudo que a gente A gente tá indo no Zelotinho de drop Vocês tem vaga aí? Que isso? Físico Ai, tira no sul? Tá, tá full aqui Acho que foi na casa verde ali, eu acho, cara Ou não? Não, foi nas pedras Foi nas pedras Foi nas pedras Vou acertar Vou acertar Pai de tremer esse carro Foi quase De gloquinha Caralho, isso aqui vai ser foda, hein, cara Ó Tem carro explodindo na direita Explodindo Caralho, vai vir todo Já começou uma tomada, já Cadê? Cara, tem uma AWM Alguém vai lutear? A AWM, pega aí, pega aí Eu não vou pegar não Então eu vou pegar Deixa eu pegar Deixa eu pegar Vou pegar Joguei uma 4X no chão Bora, amigos Espera que eu não tenho espaço Vai, sai daqui com o carro Eu encontro vocês, sai Fica aí, Pedro Vai Vai ficar aí, Pedro Eu não Dessa vez eu não ousei Vai, vai, vai Aham Não ousei pegar a 4X, cara Vai pra esse condomínio aí embaixo Que eu tô fazendo caridade pro patriota Tá ligado? Ah, mas eu tava cheio de 4X Caralho, agora a gente tem um patriota de AWM Porra, vamo ver, né Vamo parar aqui mesmo Padre, tá tudo nas suas costas Pô, não faz isso não Vamo entrar aqui, Lec Se a gente perder essa, a culpa é sua Caralho A focada é sua Vamo lá Eu só não posso tomar aquele tiro cagado Tá aberto, tá aberto Tá aberto Mas eu acho que foi loot inicial Moto Tá aberto Ó, alguém morreu aqui hein Ó, a moto passa no W É, aqui não tem mais ninguém não É, aqui não tem mais ninguém não Ih, ó o Jack fechou Puta que pariu Tem que voltar pra ali Que tava tendo uma treta Fudeu A gente pode ir andando Vamo andando? Não sei se vocês perceberam, mas eu tenho uma Glock É, eu tô tranquilo É O Padre é da Blue Hammer, de Glock Não tem que perder essa mão Tem um cara estourado aqui na nossa frente Isso é o Castanhari, né O cara que tá digitando que nem uma vaca Oi A gente vai de carro ou vai andando? Tô mandando Nossa, tá de supressor ainda Tô Ó, vocês tão me abandonando aqui, mano Ah, entende, pede ou... Oi? Ô patrola, eu tenho compensador E carregador quick draw e o long Passa porra aí Não, eu quero só o... Só o carregador, se quiser Não vou usar Eu tô carregando um monte de attacks Medically Sniper de grau Eu também tava Valeu Só isso, só o... Coisa não precisa Pegar um compensador que vai que eu acho uma... Uma Glock A gente vai pegar agora Bora, bora, bora Que a minha pé? Não quer de carro não, mané? Ali é tudo aberto Não vai ter onde pegar cover não Ih, eu acho que o Funk caiu O Funk caiu Ih, a internet do Funk caiu Sim Chama no lugar aí, que é eletro Calma aí, vamo... Alguém mata o Funk ali, pô É, eu não vou matar não, né Cadê? Vai pro caralho, mano Vai lá, eu vou matar o Funk Vai lá, eu vou matar o Funk A porta vai pro caralho, filho Não, vai nada, tá doido? Você é banido aí, ó Em live, filho Team kill Team kill Ba, na certa Vai maluco você, cara Vai nada Vai se você fizer... Eu partiu nas costas Se você fizer isso com alguém que não tá na... Vai galera, manda o clip pular pro player não Fala, ó, deu TK no amigo Deu TK no cara, não falou nada O cara nem falou nada Era só amigo dele Só pra roubar o loot lá Ele roubando o loot lá Patriotas é lutinho Confirmed Eita porra Foram muitas atualizações? Que o background? Não, vai ter uma agora por esses dias Jovens dinâmicos Eu vou ter que ir de carro pra ir Tá, vem logo Eu tenho que ir, é logo mesmo Meu Deus, eu vou tomar gás Alguém me dá a mão Pernão Vem a seguir com fé Tô dando com as árvores na direita mesmo Tô com medo da pedra na esquerda aqui na cara E nessa casa, possivelmente a cara também Carro? É barulho É o PP É o PP Atropela ou não, mano? Atropela ou não, mano? Atropela ou não, mano? Atropela ou não Atropela ou não Atropela ou não Atropela ou não Como é que tá a situação aqui? Tô com safe Queria desligar mais pra dentro da safe não? Agora vamos a pé Acho que agora é melhor ir a pé, Pedro Aquela a gente ganhou aqui, mano Tinha um carro ali no nosso norte aqui Ih, olha onde é que fechou Onde é que fechou? Onde é que fechou? Norte 15, opa Será que tem nego nessas casas aqui? Só tô brigando, existe que eu tô brigando Tem nego na montanha lá em cima, o NW Tem medkit, tem medkit NW, perai Calma, tá ressuscitando Noquei um, derrubei um Calma, 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 deixa ele parar Acertei outro, acho que eu derrubei, foi Ah, eu tenho sete Nove, tá, beleza, eu tenho dezesseis Mano, essa casa aqui não tava luteada não, tinha medkit Tá Ah, eu tenho uns medkits aqui, alguém tá precisando? Eu tô com dois Não, eu tô com três Eu tô com sete, e eu tenho energético aqui Vou jogar três no chopper tudo Da frente aqui tá aberto, da frente aqui tá aberto Drizzy, precisa de energético? Eu preciso, eu tenho um, um Não, não, tem três pro Drizzy E aí o que vocês querem fazer? Querem pular pra próxima? Eu acho melhor Mas escuta primeiro, escuta primeiro Tu acha que a call é boa ou é o Castanha? Puta, eu acho que essa é a melhor call que eu já recebi Desde a team Se tivesse cara dentro a gente tava fechado Que engraçado Ô, tu chegou agora, Castanha Chegou o Pedro aí, ó, pra escolachar Vou até tirar ele da cidade Ô, o Cauê não voltou não, Castanha? Eu vi que ele tava em Vegas Ele tá, ele tá no avião, mano Que era a... 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 a escala dele era em Vegas Por isso Viado, tem uma moto dropada aqui na frente, mano Alguém parou por aqui, velho Sim, essa casa que a gente tava tava lootada Mas não tinha ninguém dentro Tu olhou em cima também, né? Ih, um Darcy aqui do lado, e esse Darcy aqui? Ih... Tem um Darcy do lado da casa que a gente não viu É, tinha os caras do Sul também, né, cara? Ó, eu tô em cover aqui Tinha, tinha cara nas pedras Agora não tem mais como tá ali, não Ó, se tiver deitado na grama aí, f*** Vai vir nego de tudo que é lado aqui, meu irmão Eu vou ficar na andar de cima, hein Mas aí você vai ter que passar pelo gás pra descer, hein, patrão E é, rapaz Eu... eu acho, ó Tiro no Norte Meu PC travou É, eu vi, tô falando no chat ali do lado Ó, tem gente na casinha do Harry Potter no nosso W Acabei de ver o cabecinho mexendo Ele tá entrando lá Ah, eu vi Acabou de entrar Eu não vou atirar não pro patriota ter chance da sniper Patriota, patriota, na escada embaixo tem cara Na escada embaixo deu uma moita Deu bem um? Deu boa lá dentro O patriota derrubou lá dentro Eu tenho um embaixo da escada Acertei dois, 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 dois embaixo da escada Da casa do Harry Potter Tá Naquele negativo embaixo da escada tem dois Um tomou HS Tem um cara atirando aqui em cima de mim No Norte Eu tô vendo o grupo no Norte Tô atirando em vocês, cara Eu no Norte Não, nem vi Nem consegui ver Eu tomei de SKS silenciada Bora, eu tô safe aqui Que merda Nossa, eu odeio morrer assim, mano Ele tá... Ele tá... Já morreu? Acabou? É, mano Derrubei a partida, hein Eu derrubei uma Que merda, mano Tá atrás da pedra O do Harry Potter morreu É, tá atrás da pedra do NE, cara A minha é N15 Eu não posso Pessoal, eu não posso botar som Senão o som deles vai se repetir Peraí, peraí, peraí Que tá treta É uma pedra É uma pedra Mais pra cima dessa que você mirou O Pedrinho É É uma pedra filosofal É essa aí, é Mas a gente vai ter que correr, cara O foda é que é correr Tomando tiro desse cara Nossa, essa... É, pode crer Eu morri, não dei um tiro com a Glock, mano Pra mostrar pros caras Como que a Glock é respeitável Então, Pedro A gente vai ter que correr, mano Tem 11 ainda, mano A maioria deve tá na nossa casa no... No W Começaram a correr, começaram a correr Correram também Corre, Patriota Corre, Patriota Ele tá atirando? Em mim, não Ele tá atirando em alguém Ele tá atirando em alguém Lá no topo do morro Eu tô rushando aqui pra dentro do gás Safe aqui Tá Cuidado com a tua esquerda Eu não sei se é aqueles dois Eu tô coladinho no Drizzy Na minha live Ó, da esquerda esse tiro Já vi, já vi Errei Deve que tô atando direito na frente dele, né, Patrão Caiu, caiu pro gás, caiu pro gás Morreram, morreram, morreram Da frente da direita dele, caiu Ele foi derrubado Faltam dois Ó Essa cena vai pegar muito mal pra nós, Drizzy Pera aí, maluco, pera aí Por que? Você tá me encoxando aí, né? Eu tô com o Kroma aqui bem... Como se tivesse no teu collar Aqui, aqui, aqui Eita, que delícia Cara, isso tá muito estranho, mano Matem Aham, acertei um tiro Boa, só mais um, só mais um Preciso vir lá, preciso vir lá Preciso vir lá, calma aí Segura, segura que eu tô olhando Esse cara caiu fedendo Esse é o cara que esses caras estavam atirando Ele deve tá no nosso NW, Patrick Respeita a porra da Glock, pô Falando que a gente ia ganhar de Glock, caralho Pera aí, viado Apareceu um Lutz Na tua live Acabou respingando aqui também Ou seja, foi um Edge de graça pro pro site Aí Ele deve tá em cima da gente, cara Sim Que a merda Cara, não quer subir nessa montanha não aqui? Não, você para, mano Subi? É por cima? Vambora Calma aí, mas calma aí Eu vou atirar no peito mesmo, tá? Se der Se ele conseguiu chegar até ali sem tomar tiro É porque o cara não tava olhando Tá, troquei pro MQ16 Tô contigo Tô um pouco afastado Tirar um pouquinho aqui, né? Pra fazer uma graça Ele deve tá mais alto da gente ali Ele deve tá mais alto da gente ali É, ele deve Fica aqui nesse negativo, Pedro Também Aqui a gente tem bastante visão Ele deve tá no nosso É o que eu tô esperando Mas ele tá rastejando Deixa eu olhar atrás Quaseceu Que porra é essa? É mesmo que eu tô preocupado What the fuck foi isso? Que carinhação Olha lá, eu acho que ele ficou em cima do morro na câmera do patriota Foi um flick do gráfico Nessa árvore ali em cima Ouvi ser um flick Tava correndo muito rápido Eu acho que... Ele só pode tá lá em cima, mano Eu já teria enxergado ele Não sei se era não Não, ele já não tá mais safe O choque já comeu Então ele tá atrás Mano, ele deve tá deitado aí Algum negativinho Deve tá deitado o W Essa árvore na esquerda de vocês aí Vocês ouviram? Isso tá muito estranho, mano WTF? Ô Funk, você tá aqui no meu colinho, Funk? Você vai ficar fazendo assim, ó Pedro, ele deve tá indo o W, cara Achei Mano Ai, errei Ai, errei Ai, nossa, me deitou, eu acertei um bocão nele Não tô pegando, cara Vem pra cá, vem pra cá, Pedro Porra, foi mal, cara Eu tava dando uma massagem no Funk aqui, ó Caraca, errei dois tiros, péssimo Meu Deus Só botar a mira na Coco, mano Boa, boa, galera Nem precisava disso Eu já tinha acertado um dele É, eu tava querendo dar na cabeça ali E errei dois tiros, cara Puts, grita Quase entreguei, quase entreguei, time Muito boa Bom, galera, é isso daí Eu espero que vocês tenham gostado Essa partida aqui foi uma confusão danada, né É... Tinha muita falação Muita coisa acontecendo Porque tava rolando a live do Funk e do Drizzy ao mesmo tempo E, como vocês viram E eu errei dois tiros agora no final Que não era que eu quase comprometi a nossa missão ali Mas no final acabou dando tudo certo Era só ter dado o tiro no peito logo finalizado O cara com a M16 Mas não tem problema Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo Deixe seu comentário aí embaixo Dizendo o que que você achou da nossa situação aqui Se inscreve no canal Se ainda não se inscreve no vídeo E até o próximo episódio Valeu, falou Tchau Tchau